Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora! As notícias da política! Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você, bem informado. Tá lá a floresta da Moldávia, um clima tranquilo da Semicatinga, uma língua estranhosa, vamos avançando, nesse clima de cascalhos secos e arboredos estranhos. Que isso, jovem? Camufla de Métrica! Tô caia tunada, meu povo! Veja você, que vem aparecendo ali com umas palhoças na cabeça, Mimi, Cocó, Ranheta, Tizinho, Lambarinho, Pringles, Together, Almond, Joy, todo mundo! Surgindo do limbo-limboso do réu atômico pantanoso, não é possível! O Harry Potter precisa de uma capa! O exército da Moldávia precisa apenas de estopa na cabeça, veja! A tocaia ali no estilo Chuck Norris de C, quando você olha para um lado e para o outro, você está cercado do exército, sua cueca já está marrom! Você foi pego, menininho, Fadonho! Não, 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 não! Game fucking over pra você!